Meu cadeiro, o daquilo! Os soldacos estão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. Para você que é maior de idade, gosta de cassino e está querendo se aventurar com a gente nas mesas de blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom LARAPE no primeiro cadastro, você vai ganhar um bondo na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Nós estamos começando mais um procedimento cassineiro. Já já agradeço o restante dos meus meninos. Estamos aqui na Betano. Lembrando que a nossa cassinagem é na Betano. Toda terça e quinta. Para quem está aqui no YouTube vendo este vídeo. Estamos terça e quinta na Betano. Na cassinagem do amor. As coisas acontecem em tempo real. Aqui demora um pouco para chegar porque é muita cassinagem, muita loucura. Terça e quinta é 19. Então se você quiser cassinar com a gente. Para quem está aqui na live. Exclamação. Betano. E usa o cupom LARAPE na hora de se cadastrar. Porque se você se cadastrar com o cupom LARAPE, você vai ganhar um bondo na sua primeira recarga. E um detalhe maravilhoso também. Tá? Estamos com um sorteio aqui. Não sei se para quem está no YouTube vai chegar essa informação. Estamos no sorteio de um Playstation 5. Exclamação PS5. Tá? Ou então aqui ó. LARAPE.com O site LARAPE.com Você vai lá botar o seu nome e o seu e-mail. Simples. É só o nome. É só o seu e-mail. Bater com o seu e-mail de cadastro da Betano. Acabou. Se você não tem cadastro. Só cadastrar. E vai dar tudo certo. Lembrando, Moze. Que cassino é lugar de pessoas maiores de idade. E vamos cassinar. Responsabilidade e juízo. Porque dinheiro é coisa séria. Tá? Cuidado. Estou aqui, velho. Eu queria saber o seguinte, velho. Meu amigo Kevin hoje me fez ganhar dinheiro, tá? Com a mesa. Você burra às vezes é bom. Você tá ligado. Não, mas aí. Chumagão. Ser burro, você é feliz, velho. Pau, mas a vez de ser burro... Pelo que ele entrou... Pelo que ele não foi burro. Eu dei duas opções pra ele. E ele entrou na segunda opção. Quem foi burro na verdade fui eu. Mas ainda dei sorte que ele ganhou dinheiro. Foi? Foi. Então clica aí pra mim aí. Diz aí que eu assalvo. Eu só quero falar uma coisa, ô Vitor. 55 rubi. Essa mesa já foi bonita, já. Essa mesa já foi bonita, já. Já, já, já foi, já. Já, já foi, já foi. 55 já foi rubando, já. Ô Vitor, qual é a mesa então que a gente não... Não, mas a Rubi 55 não dá não, velho. A 1, a 2. Homem, a 1 a gente sempre tomou um amigo. Essas mesas baixas assim é piru. Jogando a Pragmatic é pênis, né? Vamos ser sinceros. Eu tenho uma cor pra falar pra você, Vitor. Sua mãe é puta, né? Brincadeira, rapaz. Peraí, tá vendo aí? Eu não conheço esse cara não. Véi, eu entrei na mesa que a barra tava com um blackjack, bô. Calma, aquele não tem não, rapaz. Ele não tem, mas você tá querendo me dar uma coisa. Houve uma possibilidade, tá ligado? Houve uma possibilidade. É, o problema não é que ele tem. Houve uma possibilidade, velho. E futebol? A gente vai ver daqui a pouco. Melo. Olha aí, eu falei futebol, meu amigo. O cara expletou, velho. O César expletou pra caralho, velho. Não. Eu tava aqui. Não, não. Chegou na hora. Eu tô aqui desde as 18. O Vitor tava jogando joguinha aí. E depois foi fazer cocô mó longo. O filme já, viado. Isso pra mim, mas o Zanfão tá robotizando na voz de Zanfão. Tá não, é só pra você. Não, tá não. Tá normal. Aqui tá normal. O Zanfão tá com voz de cocô longo. Onde é que é essa mesa aí? 55 dos amigos. Não fui eu que escolhi, te aviso logo. É sempre lá, né? Sempre ela. É sempre ela. Renil, se quiser sair, eu tô aplicado, velho. É sempre 55, Rubi. Perde, perde. Perde 55, Rubi. Perde, vem, Rubi. Perde, vem, Rubi. Eu boto com você, Zanfão. Zanfão, hoje eu perdi 200, mas recuperei um negócio, entendeu? Eu tô bem aqui, hein? Aham. Verdeu quanto? Na verdade, hoje eu tô bem. Hoje eu tô de boa. Tô no look ainda. Caralho, tá com 800 real, velho. Tô com R. Qualquer coisa é só ir pro futebol. É mesmo, Zanfão. A gente vai ter que passar um tempinho lá no futebol, tá? Não, como que passa um tempinho lá assim? O Bakagui lá é meio intenso. É dois palitos, morreu. Não, Zanfão. Mas é só ir lá, pô. Calma. É, mas são só duas... São três possibilidades, Zanfão. Vitória é vitória de um lado, vitória do outro. É empate, acabou. Caralho, Nery. Hoje é o dia que o Nery é meu amigo pra caralho, velho. Ei, isso aí é bom, Vitor. Porque é o seguinte, pô. O cara quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro é assim. Tu botou lá no azul, o cara bota no vermelho, tá ligado? Só bota contra. Ganha dinheiro na hora, velho. Ô, Renilson. Olha aí. Pega lá. Pega lá no final. Vai, vai, vai. Quebe aí. Eu não vou não. Vai não, né? Ô, Zanfão, a esquerda, Zanfão. Esquerda ali, ó. Perto do seis. Não, eu nem cheguei ainda. Ah, Zanfão, fã. Tô aqui, tô aqui. Cadê, velho? Não, agora eu tô jogado. Não tem como tirar. Como não tem? O quê? Bora. Aí, eu castigo aquele lá. Pera aí, velho. Nossa, mano. Caralho, isso aí é o... Como é que ele chama aquele cara lá? Só o Macromen mesmo, fazendo uma boa. Caralho, como é que o Macromen chega na mesa, ele... O Macromen tem informações privilegiadas. É o John Cena, depois do crack. Segurar o seis, mano, não vou nada, velho. É, não é? É. É o John Cena envelhecido e depois do crack, velho. Zanfão, dá esquerda. Zanfão, dá esquerda. Não, 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 não. Não, não, não. Dá esquerda, Zanfão. Não, não, não. É melhor, é melhor. É o amigo, é melhor. É mesmo. Ô, Zanfão. Esquerda, Zanfão. Não, pera aí, eu tô babando, velho. Poxa. Poxa. Tá? Mas e o homem, Saramopédia? Poxa. Poxa. Aí, ele aí. Ô, Vitor, como é que você começa a jogar sem eu, moço? Sem o seu amigo que lida a sorte? Eu falei que essa mesa é banida, velho. O cara tem que escutar a porra do Matuto, velho. Poxa, eu vim aqui pra lida a sorte. Não é você não, filha da puta. Eita. Tem Matuto, tem Matuto aqui. É. Número da mesa? Merencio, essa é a última mão, Merencio. Eu vou sair daqui já, velho. Jabu? Ô, Magão. Merencio, eu comecei agora. Comecei agora, Merencio. Já tô com duas baixas já. Aí é foda. Tô com o sistema aqui, meu irmão. Falou, Jabu, ele toca tomatecamento, viu? É isso. É, comando por vós. Jabu? E aí, Merencio? Sua mãe, eu vou. Tudo bem, você? Tá bom. Ele tá aqui mesmo, mas eu não tava, não, mano. Só vi o Murucego. Boa noite, Murucego. Boa noite, Jabu. Boa noite, Zanzan. Boa noite, Jabu. Falou o nome, toca. Ela é tomate, velho. Falou o toca, tá ligado? O cara vai falar, Jabu. Hum, me fez. Ela é casada e eu também. O cara é bobo demais, mano. Como é que tá essa mesa aí? Vêi, tá ruim, velho. Eu vou botar 25 no Vito, pavê. Pavê, velho. Tá, pavê. Não, vamos nessa mesa aí mesmo. Eu tô gostando da vibe dela. Fala o nome. Aham. 55 rubi. Mesa banida, Zanzan. Mesa banida. É mesa banida? É mesa banida. É. 55 rubi. Tá manhando. Caramba, vamos jogar na mesa banida. 40 que é banida, pavê. Todas, praticamente, é banida. É. Todas é banida. A gente só perde em todas, pavê. Mano, sai dessa mesa enquanto é tempo. Véi, eu não vou mentir, não, velho. Eu não tô muito afim de fazer 70 reflux, não, velho. Vão, vão, vão. Ei, vão, vão. Aqui eu já saí, velho. Quem quiser brincar aqui nessa mesa... Futebol? 54 rubi, vem, vem. 54 rubi, tá bom. 54. Futebol, Vitor. 200 reais no futebol. O cara vê 3, vem para ele. Tá errado aqui e vai para o futebol. É. Ó, Vitor, 54 rubi. Dois assentos aqui, velho. Renilson falou. Tá bom, eu tô chegando aí. Já vou não. Oita, foi mal. Renilson, o Jerusalém, Jerusalém. Pra ver se Jerusalém é forte. Direita. Cara, foi só o Vitor sair. O Macromen fez uma lateralzinha boa. Então, o que tu tá, que merece um robô. O que tu tá, Sarabopede ando. Você falou direito, eu fui, Vitor. Obrigado pela dica, mano. Caralho, velho. Hoje é dia de Blackjack não, velho. Hoje não é dia de Blackjack não, velho. O problema é que você é João, velho. O negócio fica difícil, pô. O cara puxou outro vídeo. Zanfa! Vai, Vitor, vai, Vitor. O cara fez o Vitor aqui de novo, mas eu ganhei, Vitor. Ah, ele tá na outra mesa lá, pô. A gente tá enfrentando o Rudi Landucci, pô. Já separamos a amizade, pô. Pô, é o que parece, bicho. Caralho, Vitor. O Landucci tá aí, velho. Você viu aquele casaco hoje, você viu ele, que eu não vou nem falar o nome. Você passou assim na frente dele? Passa aí, não, velho. É, tô indo embora. Vem, vem que tem acento. Vem, vem que tem acento. Pode sentar no meu colo. Olha aí, ó. É difícil ganhar dele? Eu percebi que sim. Mas ainda há um... There is a hope here. You know, there is a hope. Pelo menos não ganhou, né? É, pelo menos um merenda. Aí é... 54, né? 54, né? Esse grupinha lembra o Zanfa, não lembra? Não, não, não. É o Rudi Landucci. O Rudi Landucci. Esse é o Rudi. O Brinstein do Gabon, velho. Ih, tá melhor que eu for uma rola, velho. Que que é isso? É. Tá melhor mesmo. Eu quero aqueles cinco pra ser muito amigo. Pode ser muito, porque eu também tô aceitando. É, Nilson. Fudeu. É, Nilson. Oi. É... É, não sei. Na verdade, deixa aqui, ó, o Merência. Você não quer deixar eu sentar em Jerusalém, não? Eu deixaria, ó, o Merência. O do 12. Eu deixaria pra caralho, velho. Você tá... Caralho, velho. É o Jerusalém, é, pô, velho. Deixa o carro, velho. É o que eu tô fazendo aqui, velho. É, tá. O Jerusalém aí, ó. Jerusalém. Uhum. Eu tô vindo de longe, lá da... É, eu... Foda que se eu não deixar ele sentar aqui, ele vai começar a perder naquele outro acento. É, mas por que que você pediu, velho? Eita, caralho! Até o fim, mano. Não vou, não? É. Tá. Tá. Tá bom. Você ganhou. Boa, Renilson. Congratulado. Olha aí, amigo. Olha aí, Renilson. Outro acento ganhou. Jerusalém empatou, tá vendo? É melhor você liberar Jerusalém. Você tá preparado? Não. É, é... Na hora que você quiser... Vamos entrar na mão, pede. É, Vitor! Porra, sai! Zanfa, vai pra esquerda, Zanfa! Esquerda, esquerda, esquerda! Não, não. Eu tô clicando na direita aqui. Eu tô clicando na direita. Quase que ele te fudeu, viado. Nossa, que maldade, mano. Ó, acabei... Acabei de ganhar dinheiro grátis também, aqui na Botano. Tô indo agora. Ah, um por segundo! Eu também sou. Eu entendi. Gás Botano. Gás Botano, né? Boneco. Deu estraga. É aí, Vitor. Vou recuperar dinheiro, pô! Aí eu vou ficar aqui mesmo. Tomou banho lá em cima. Eu não quis. E sem merda, porque eu não teria apostado na lateral, tá vendo? E aí teria me fodido. Tomou um banhozinho lá, Muro, pra ficar tranquilo, tirou a armazela da vida. Entendeu, né? Aprendeu, né? Eu tô até triste. Eu tava tá todo dia aqui, é burro, desse jeito é foda, pô. Eu nem falei o nome certo. E quem é burro tem que se fuder. É foda. É verdade. Jabu. Oi. Ela é casal. O nome dele é meu amigo, Jabilson. Que merda. Agora o que você mandou pro banho em tosse se eu nem falei o nome direito, meu? Véi, esqueça, vai, esqueça, esqueça, esqueça. Ele ainda tá nessa, ele é lento. É por isso que ele namorou um cara durante seis meses, véi. Ficou só sabendo depois. Foi, é. É, é verdade. Murossego. Tá, mas... Um demerence. Um demerence, véi. Um demerence, um demerence, um demerence, um demerence. Qual o problema desse? Não transava, não? Como é que ficou seis meses? É, porque ele foi iludido. Ele foi iludido por um cara, Zanfa. Um cara se passou por mulher e ele ficou... Olá, meu amor. Olha a foto da minha bilola. Look at my bilola. Eu quero perder minha virgindade, só do meu bumbum. Ele ficava assim, né? Ó, Vitor, ele ficava assim, né? Vitor, eu te pego e tu tira a roupa. Não. Vai um pouco. Ah, não acredito. Essa é a mesa boa que vocês falaram mesmo. Não, mas aí a mesa... O problema é o seguinte. Zanfa, Zanfa. Tá, tô aqui. Entendeu? Aham. Zanfa, ele achava que tinha atravessado, Zanfa. Só pra ver mesmo. Vocês falaram que era por aqui e tal. Então, até o dia desse era, véi. Zanfa, você tá em Jesus além, Zanfa. Você tá em Jesus além, Zanfa. Eu tô em Jesus além mesmo. Aí é pra ganhar, Zanfa. Não quero me reclamar. Já vô? Ó. Ih, você tá fraco. Ih, dormiu pra caralho. Ah, agora? Ah, Zanfa. Esse set aí pros amigos, Zanfa. Ô, Zanfa. Olha o Silva. Não, o Silva. O Silva tá roubando toda a fé de Jerusalém lá, cara. Ô, Zanfa. Oi. Porra, véi. Esse set era mesmo. Eu sei. Eu tô de empolgada, pensando que ia pegar a lateral aqui, véi. Não peguei não. É o sim. Comemorou pra caralho. Não entendi nada. Eu também não entendi essa comemoração dele, não, véi. Eu pensava que era um zíco. Rapaz, eu ia pegar a lateral. Aí você... Não, mas eu pensava que a mesa tava apagando. Aí você vai pra lá. Como é que é o barulho, Renil? Vai pro Crazy Time, DR Ráinio 2. O barulho que tu faz aí quando tu me carimba? Moisés. O Sininho vai ficando mais fraco, velho. Porque ele vai perdendo a força nas pernas, velho. O carimba, né? Tá um fling-dling. Saúde quando o Renil se enchia na verilha de cocô. É. Meu Deus. Uai, gente. Renil só agora é seringueiro. Meu Deus. Seringueiro por quê? Cabe tirando leite do pau dos outros. Caralho, velho. Então. Tô achando engraçado mesmo essas conversas de vocês. Mas e ganhar na mesa aqui? O dia do Zalem, Zanzan. Ô, Zanfa. Eu prometi não, Zanfa. Eu tô com o estrenque de uma vitória seguida. Eu acho que eu vou pro futebol. Eu tô achando que... Sei lá, velho. Eu tô achando que vale a pena jogar bola, hein? Porra, Tachi. Agora que você falou, velho. Olha aí, Jerusalém, Zanfa. E aí? Oi. Boa noite. E aí? Olha aí, ó. Olha o freiro aí, ó. É que merda. Olha o duraço aqui pra nós. Olha o freiro. É isso aí, meu irmão. Vê, um dinheiro explode, porra. Tô dependendo disso aí. Fique tranquilo. Em algum momento... Quando o Rude Lanute quiser... Vai dubliar, né? Vai dubliar, hein, Renilson? O Jerusalém lá, né? O Jerusalém... Ô, Renil, isso aí é dubliar, Renil. Esplitar, Renil. Não tem dinheiro não, vi. Tá, filha, peste, velho. Aí, esplugou bem, porra. Jogou bem, é. Esplugou bem aonde, velho. Mas se eu tivesse dubliado ia ter... Não, se eu tivesse dubliado ia ter... Não, se eu tivesse dubliado ia ter... Caralho, viu? Dois vinte, ó. Ah, tem como... Essa aqui é a mesa boa, só pra eu... Só pra gente saber, né? É, tipo, já começou... Não, eu vou colocar vinte e cinco pra ver se meu dinheiro rende, viu? Não, eu cheguei aqui, eu joguei cinco. Dei cinco, derrota. A gente já perdeu trezentos. Vamos lá, boa, dar uma atualizada no saldo. Então, eu tô com quatro, nove... Quatro, nove e três. E olha que eu tinha ganho dinheiro sem querer hoje aqui. Sem querer. Eu botei numa foto, olha lá. Tô com total de vinte e cinco. Tira dez, é isso. Desde que eu cheguei também, o cara só tira dez. Então, o problema é você, né? Olha a sequência do Vitor aí, ó. Olha aí, velho. Você já tinha comemorado, olha aí, Vitor. Já tinha comemorado já, velho. Mas, ei, não ri muito não, que nós vamos ser comemorado, viu? Você dizia, eu quero ir me arrepender não. Mas eu queria mesmo, velho. Fudeu o dez que ele deixou pra mim, ó. Não, vai não, vai não. Não, não, é um sete, pô. É um sete. Deu um sete aí com o rapaz aí. É um cinco, velho. É, menos mal, né, pô. É. É, é um sete ali. Continua ruim, né? Tranquilo ali, ó. Olha o nove aí, ó. Pra que que não tá na esperança? O cara fez vinte. Calma, ô... Zan, Zan. Zan, Zan. Zan, Zan. Foda, velho. Olha aí, Zan, Fá! Zan, Fá! Pai, velho. Alexa! Eu falei! Pari! Vinte e cinco! Ele, 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 ele! João, foi devagar, você vai colocar vinte e cinco e vinte e cinco. O endereço tem saco? Pô, eu tô colocando vinte e cinco e vinte e cinco. Devagarzinho, eu tô perdendo pra caralho. Devagarzinho, pelo menos. Dura mais, pô. Dura mais. Hello, hello, everyone. Jabu! Opa! Ela é passada! Comecei! Pelo menos, o Landute foi embora, velho. Foi embora. O que é isso aí? Chegou o Taturana. Caralho, mano. O cara é vestido de um monte de gente, né? Mano, o tamanho da sobrancelha, mano. Sobrancelha de Renil, sua orelha de Vito. O importante é ganhar, Valan. Chega no momento da sua vida que ganhar, mesmo tendo prejuízo, ganhar tá valendo a pena. Tem um mundo aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, já chegou se fodendo. Olha o Renilso, velho. Olha o Renilso, velho. O Renilso tá fã, velho. Tá bem, pô. Eu vou pedir, velho. Eu vou pedir aqui. É, Manis, você não pediu por quê, Manis? Porque eu tô com 20 aqui, mano. Cadê o Game do Game, cara? O Game do Game dessa vez não vai dar certo. Eu já tô sentindo. Ele deixou quieto o Game do Game aí, ó. Ele jogou bem. Jogou bem, jogou bem. Um porro, um porro, ó. Existem duas possibilidades. Três possibilidades. Um, dois. Um, três. E um, dez. As possibilidades que tem é isso aqui. Dois, três ou dez. Mas vem o oito, já, boa. Isso aí é tranquilo, né, velho? Tá aberto, tá aberto. Tem o cu da Crotex. Quem? Olha aí, o dez veio pro outro lado aí, ó. Vem aí, Renilso. Te salvei, meu parceiro. Tá ligado que a gente é parceria. Blackjack Miller shows... Ah, vale. E aí, ó. Vamos lá, vamos lá. De qualquer jeito mesmo, Vitor. De todo jeito é assim. Não ganhou nenhuma ainda. Então, o foda é a lateralzinha que não vem, né? É isso aí, mas... Não ganhou nada, você. E aí? Aquele cara que toca no seu ombro atrás aí, aí não ganhou nada. Nada. De novo, mano. Tá difícil aí, Zé. O foda é que aquele cara aparece com informação, assaldo insuficiente, vai ao caixa. É, esse aí é perigoso. Caralho, Zanfa, muda de lugar, pelo amor de Deus. Jerusalém não é perigoso, não, mano. Não, 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 não. Vem, não fala de Jerusalém, não. Um mais um, quatro é outra coisa, né? Aí, ó. Olha o Rio, o quê? Olha aí, Zanfa. Você não sabe Jerusalém. Óbido. Olha a sequência do Zanfa, velho. É, olha. Sequência de derrota que ele tá tendo. Você não conhece Jerusalém, você não fala de Jerusalém, não. Azul e um, né? É que vai estacando, né, Zanfa. Eu iria, velho. Uma hora dessa assim, azul e um, eu tô dentro. Aí, aí, velho. Aí, vem. Tá nas cruzadas, Zanfa. Tá nas cruzadas. Caralho. Não, 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 macrô, pelo amor de Deus, não fala essas coisas, não, velho. Pode fazer. Tranquilo. Isso aí é macrô, velho. Macrô, velho. Macrô, velho não joga a miudeza, não. Macrô, velho. Macrô, velho, velho. Olha aí, olha aí, olha aí. Caralho! Rapaz, deu um... Ó, deu um respiro. Ahn? Foi o Jabu? Foi o que reuniu. Foi o... Ah, não. Aí, ele tá esperto. Ele tá esperto. Quem escolheu foi o... Carimbo. Carimbo. Ô, Merencio. Ô, Merencio, Merencio. Carimba que o gol foi... Me tira uma dúvida aí. Eu tô num... Assim, eu entrei num grupo de venda de... 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 De alf, né? Tá ligado? Aquelas autentificação de... Stream elements, de Twitch, essas coisas todas. Tem uns caras me vendendo um aí por 500 conto, velho. Assim. Vendendo o quê, velho? Uma... Tá ligado? A chave de verificação de uma stream. 500 reais. Caralho. Chave de verificação de um stream. Mas de... De que stream? Você tá traficando pessoas na internet, alguma coisa assim? Então... É de um rapaz que ele... Ele é meio assim... Pouco cabelo. Entendeu? Não, não vale a pena. Minha live? Você tá vendendo a minha live? Não, calma, Kevin. Calma. Não, é que eu tava jogando um jogo e o filho da puta do jogo, ele não ocultou a porra do Alph, o Authenticator, mano. E um cara roubou a minha chave e começou a falar a minha live como se fosse eu, velho. Que iniciante, mano. É muito iniciante, cara. Por que eu não pego o negócio desse? Passa tal dos áudios que eu tenho aqui, velho. O quê? Cara, você... Você foi lá e... E resetou o Alph, o Alph? Aham. Aham. Vamos fazer isso aí, mano. Ô, Zofa, basicamente é um código da string que faz o cara ter acesso ao seu chat como se fosse você, porra. E aí? Porrice, minha. Daí o cara pegou isso aí e ficou falando... O cara ficou tentando dar VIP pras pessoas. É, foi porrice, minha. Não é nada. Coisa que passa. Não, você perdeu essa mesmo? É, escorregou, porra. Foi o jogo. Foi o pé do jogo que não oculta isso. Mas, porra, você... Cara, você vai mostrar o jogo autenticando na tela de gameplay? Começou a fazer live antes, foi? Culpa do jogo. Mas qual jogo era esse aqui? Cara, o nome do jogo é um... O POPAI! Carimba que é top! Carimba que é top! Meu amigo Xabu! Oi! Ela é casada Ah, pô, que como é isso? C-c-c-cumble bringer Ela é casada Davi Jr. aí, meu amigo Pior que não é não, pô Eu tô dizendo que é um sistema de inteligência artificial aqui, pô Pô, Renilso Renilso Como é? Renilso É... Ah, eu esqueci de dizer Eu vi, Vitor Macromen tirou a explosão do Clupier, véi Parabéns, véi Não, não, parabéns aí O Macromen O Macromen tinha que jogar, velho O cara tinha uns 5, Zanfa E o cara vai parar com 8, Vitor Acho que a pessoa usa droga igual você Zanfa, o importante Não é vencer O Clupier explodindo, não é vitória Cara, o cara tinha um 8 E daí, e daí? E daí, Zanfa? Mas aí o Clupier fez 21 e o seu 19, fica onde? Mas aí é muito difícil É, é muito difícil demais, né? Olha Jerusalém chegando Começou a chegar Começou a chegar Jerusalém É a partir de agora, Zanfa É agora É agora É agora É agora É agora É agora Eu não vou adedurar ninguém assim então Eu não vou falar o nome do meu fornecedor Mas eu quero saber se vale a pena Vale a pena não Mas não precisa adedurar não Só fala quem é, pô Ai, agora deu a pô Você quer comprar do cara? Ele está querendo comprar a própria live Quer comprar o canal do cara? Não precisa adedurar não, velho Só fala o nome dele O Clupier passa o fornecedor aqui Não ganhou de novo, né? Ganhou na lateral ele, pô Não precisa tirar as vidas Caralho, Vitor, tá cheio de dinheiro aí, hein, mano Quase Olha o Macromay pegando o meu 4 Pingou um paus de um lado, pingou um paus do outro Se todo mundo ficar, ele explode Vamos fazer uma portinha Que, Zanfa? É, então Pingou um paus de um lado, pingou um paus pro outro E não fica ele aqui sem paus nenhum, velho Obrigado, Zanfa Cuidado pra não se machucar nessa confusão, velho Zanfa Como diria o Baiano Como diria o Baiano Como diria o Baiano Lá Ele Isso aí que é um duro, velho Boa noite Boa noite, meu amigo Boa noite, Pá Olha aí Olha lá, aí eu me lasquei Esse é você Tá bom? E o Renews tá ali, ó Olha que gracinha esse crupi aí, Pato Porra, mãe 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 Tchau Tchau